Tô feliz, tem que saber que você ama e vem Eu como um grande amor, todo mundo tem Mas tem que saber que o meu namoro Tem que saber resolver E nós temos que esperar Esse desejo é você E agora que esse cara não passou E agora que esse cara não passou E aqueles anos que nós não vivemos Não deixe de agradecer Eu sempre me lembro O sofrimento acordou Hoje eu só vou me amar Já que você tá tão feliz Que tá no brito É só de risco É só de risco Que você tá tão feliz Mas a mesma É só de risco Que você tá tão feliz Tô feliz, tem que saber que você ama e vem Eu como um grande amor, todo mundo tem Mas tem que saber continuar Tem que saber resolver Não deixe de desesperar Esse desejo é você E agora que esse cara não passou E agora que esse cara não passou E agora que esse cara não tinha E agora que eu vou Não deixe de agradecer Eu sempre me lembro Não vou chorar, não vou chorar Não vou chorar, não vou chorar Não vou chorar, não vou chorar